Os senhores sabem que é mais do que banal, não há quem não saiba, que o homem se alimenta pela boca. Bem, há uma porção de modos pelos quais a pessoa se alimenta sem ser pela boca. Por exemplo, uma pessoa que está com uma doença grave na boca ou na laringe, não pode engolir, não pode mastigar. Essa pessoa os médicos mantêm num hospital com uma alimentação artificial. Por exemplo, abrem aqui uma coisa e introduzem uma sonda que põe um líquido alimentício. Ou então o alimentam por meio de injeções. E assim, por outras formas, mantém a pessoa viva. A pessoa não morre por falta de nutrição. Mas a nutrição não se faz pela boca, que é o modo adequado, o processo adequado, instituído principalmente por Deus, porque a pessoa não morre de fome. Bem, assim também uma vez, há anos atrás, o doutor Plínio Xavier levou um homem para tratar de um assunto comigo em casa. E por coincidência me chamou a atenção que o homem era muito merigudo. Essas impressões banais que a gente não pode deixar de ter quando o homem tem um instrumento nasal, particularmente abundante, proeminente, saliente, a gente nota, olha, nota. Ele começou a falar, etc, etc, e o resto inteiro é meio normal. O tom de voz um pouco, não sei bem se fainhoso, se não fainhoso, alguma coisa do gênero de fainhoso. Não era um tom de voz inteiramente normal. Mas também não me preocupei com isso, porque ele começou imediatamente, ele é um nordestino, começou a contar uma história do pai dele, que foi, se não me engano, governador do estado dele, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, etc, etc. Toda uma história com que eu, aliás, não tinha nada que ver. E eu estava me perguntando por que que o homem estava me contando essa história. Mas ouvindo a história dele com certa paciência. Bem, em certo momento ele me disse uma coisa que me deixou pasmo. Ele disse, o senhor sabe, o senhor está vendo o meu nariz, eu já tinha visto. O senhor está vendo o meu nariz. O senhor pensa que o meu nariz me adianta para respirar, não adianta. Eu estou respirando por um corte que eu tenho aqui embaixo, e por isso o meu colarinho é largo. E o ar entra por aqui. Porque eu tive não sei que doença, pela qual eu sou obrigado durante muito tempo a não fazer uso desta parte superior da respiração. E eu então respiro diretamente por aqui. Eu estou falando com o senhor, mas o meu nariz está completamente sem movimento e sem função. Parece que era uma espécie de paralisia no nariz. Não entendi bem. Eu também, coitado, eu fiquei tão horrorizado com a ideia de um homem que respira por aqui. Nem falava com um desembaraço extraordinário. Bem, mas acontece, o senhor é feito para respirar por aqui. Mas pode ser que por uma anomalia, ele ainda, graças a Deus, o médico abriu uma abertura aqui, uma espécie de casa de botão, assim, e ele respirar por lá. É uma coisa que pode ser. Está acabado. Pode ser. Bom, assim há uma porção de outras coisas no corpo humano em que a medicina, por artes e por sistemas especiais, etc., etc., toma o corpo desordenado e por uma outra desordem supri essa, a mais grave. A desordem menor dá um jeito para a desordem maior. Então, o nariz está entupido, não pode mais funcionar. É uma desordem tremenda. Ter isto aqui aberto também é uma desordem, mas é uma desordem menor. E por essa desordem menor, remedeia a desordem maior, que não pode curar. Então, por causa disso, a pessoa fica, dá uma saída, dá um jeito na vida, vai vivendo e está acabado. Bem, agora nós podemos nos perguntar se isto que existe assim nos dá uma impressão agradável ou desagradável. Dá uma impressão terrível, porque tudo quanto é torcer uma função ou um membro do corpo humano, torcer artificialmente para que essa função se exerça de outro modo, nos dá uma impressão de uma violência, de uma coisa contrária à natureza, que nos deixa mal à vontade. E a pessoa que sofre isto, acaba se habituando com a coisa. Mas quem não sofre e que conhece qual é a ordem normal, fica evidentemente numa impressão muito desagradável diante daquilo que está passando. Não sei se está claro o que eu disse. Quer dizer, aquele chega a esquecer qual é a ordem normal. Então, toca o barco. Mas quem está da posse da ordem normal, eu só de falar desse coitado que não respirava pelo nariz, eu estou sentindo uma pontinha de falta de água. Só com isso. Bem, agora nós poderíamos nos perguntar também se não existem coisas dessas com a alma humana. A pergunta é inevitável, porque se existe com o corpo, não existirá com a alma. É bem possível que exista. Então, pode ser também que a gente habitue a sua própria alma a um funcionamento ou a um uso errado das coisas. E a gente, habituado, não percebe o mal ou o errado que aquilo tem em si. Mas quando a gente está bem, olhando um que está torcido na alma, a gente nota que chega a causar uma certa pena ou um desejo de ajudar, uma coisa assim, um apoio que a gente nota e que gostaria de ajudar. É um bom movimento da alma. E eu cedo este bom movimento da alma oferecendo-me a tratar disso com os meus enjoos da nossa. Bem, qual é o modo errado de funcionar da alma humana? Se uma determinada função começa de um certo modo e depois se desenvolve de um outro modo e deve terminar de um outro modo ainda, se a função é essa, Então, o natural é que a gente vendo que na pessoa a função se exerce o modo errado, a gente conclua que a pessoa sofre mal-estar, a coisa não está funcionando bem, e assim como no corpo isto acaba causando desordens, na alma pode causar desordens também. E quais são essas desordens? São as neuroses. O que é uma neurose? É uma enfermidade dos nervos. A pessoa pode ficar nervosa, pode ficar com os nervos atacados. E com os nervos atacados, eu considero que é um dos maiores sofrimentos que a pessoa pode ter na vida, é não ter os nervos bons. É um dos maiores sofrimentos. Agora, se eu perguntar aos senhores, se os senhores acham que o comum das pessoas que os senhores encontram na rua é feito de gente que tem bem-estar nervoso, por minha idade, eu conheci uma outra humanidade. Essa humanidade está repousando nos cemitérios. Se eu comparo o homem de hoje com o homem de 40 ou 50 anos atrás, eu posso dar o testemunho aos senhores de que o homem de hoje é muito menos equilibrado que o de outrora. É muito mais nervoso, é muito mais tenso do que outrora. O resultado é que a pessoa sofre muito mais, porque o sofrimento dos nervos é um dos sofrimentos mais desagradáveis que a gente possa passar. Eu dou aos senhores uma prova disso. Os senhores sabem que os comunistas têm o hábito de torturar os presos que eles detêm, ou para que os presos contem coisas que eles querem que contem, ou para que quando eles forem soltos eles causam um terror para outros de incorrerem nos mesmos crimes que cometeram os que foram soltos. E às vezes nem é crime nenhum, são os coitados que cometeram crimes políticos, quer dizer, não é crime, é inconformidade com o regime abominável, injusto, etc. O cúmulo de todas as injustiças. Mas enfim, eles fazem isso para dar a ideia do tormento. Essa ideia do tormento eles antigamente faziam com aparelhos de tortura. Hoje em dia deixaram os aparelhos de tortura. Eles fazem por meio da psiquiatria. O sujeito entra e já sabe que entrando ele vai receber injeções e vai começar a ficar cagado. Já sabe, foi preso pela polícia política, já sabe, vai acontecer assim. E chega e não tem conversa. Aparece um homem, glacial da helicotra injeções, ele cai num sono desmaiado, mas já começam os sonhos, os delírios, as coisas, ele perde a noção da realidade, o que que existe, o que que não existe, o que que é, como não é, dores, dores no corpo, urros, e quando é que acaba, e pesadelos, e mais ou menos ininterrupto. Depois de um período disso, o homem dá um trapo. Ele solta o homem como um lixo na rua. Vá viver como pode. Vá ver se encontra alguém que está disposto a aguentar de viver com você. E se não conseguir, viva sozinho, em qualquer chiqueiro que o encontre em campo. E está acabado. Você está punido. Você desagradou o regime soviético. Vamos lá, vá. Bem, porque consideram que essas torturas da alma são piores do que as torturas do corpo. Do que as piores torturas do corpo. E eu acho que eles consideram com razão. Ora, é o caso de a gente se perguntar se os nervos ao longo da vida não estão verdadeiras torturas da alma. Quando a pessoa começa a lutar as verdadeiras dificuldades da vida, quando a pessoa começa a ver os perigos, os problemas, os conformes, pode acontecer, pode não acontecer, pode ser, pode não ser, começa a ficar ansiosa. E a ansiedade é um dos maiores tormentos que há. Depois começam as inseguranças, começam os pânicos, começam as esperanças desordenadas, começa a bagunça interna em que a pessoa já não se compreende mais a si mesma. é evidente que o sofrimento chegou ao auge. E há muita, muita, muita gente assim, de maneira tal que nunca houve no mundo tantas desordens mentais quanto há em nossa época. Isso é uma coisa com que todos os sociólogos concordam. Nosso mundo é um mundo de nervosismo. E esse nervosismo faz o nosso mundo sofrer atrozmente. Eu creio que isto tem uma certa relação com outro ponto tremendo, mas que existe também. Que é o seguinte, os senhores sabem que em nossa época o nervosismo chegou a tal ponto que as crianças são educadas numa atmosfera de nervosismo. E daí começar, em nossa época, uma coisa que era quase sem precedentes nas épocas anteriores. O suicídio das crianças. Quer dizer, na aurora da vida, quando a pessoa está... Tudo parece agradável, tudo parece interessante, bonito, etc, etc. Por quê? É porque o nervosismo dos pais contagia os filhos. Não por um contágio físico, mas por causa de uma repercussão. A criança vê os pais brigarem muito entre si. De vez em quando o pai dá na mãe, a mãe chora, depois o pai sai, a mãe se queixa para a criança que o pai é ruim para ela. A criança quer bem o pai, quer bem a mãe, fica dividido. Depois se separam. E depois o pai, vamos dizer que ele fique com a mãe, a mãe pega um outro homem. E esse homem tem birra do filho de um outro. E diz diante dele, você tem cara do seu pai, que é um homem que não vale nada. E a criança chora, não pode se defender. Isso acaba com os nervos. O divórcio, por exemplo, é uma coisa que acaba com os nervos. Eu me lembro, no meu tempo aqui, quando eu era menino, em São Paulo havia desquite, mas era coisa muito rara, mera separação do marido e da mulher. O divórcio, quer dizer, o casamento depois, não havia. Está bem, eu me lembro, na minha família, eu ter a ideia que meu pai pudesse se desquitar de minha mãe, que um tio pudesse se desquitar de uma tia, mas era uma coisa impossível, absolutamente não se dava. Eram casais unidos, para a vida e para a morte, com os filhos numa situação estável, etc. Não passava pela cabeça a ideia de uma separação. Não estava criança sem estabilidade. Nas condições de hoje, nada dá estabilidade, tudo dá insegurança. E a criança já nasce nervosa, começa o suicídio infantil. A criança queria um brinquedo, não ganhou esse brinquedo para Natal, mas ganhou um que não queria, bom, está acabado. Quer dizer, os dedos desandaram completamente. Então, nós podíamos perguntar se há uma causa para isso. E essa pergunta, não é uma pergunta assim no ar, mas é uma pergunta útil para os senhores, porque ajuda a reprimirem o nervosismo em si. Então, é uma coisa prática, de interesse concreto para os senhores. Não é uma pergunta no ar, é uma pergunta concreta. Eu não sei o que eu disse ou uma pergunta concreta. Uma pergunta sobre fatos concretos. Agora, eu pergunto, se isto está bem claro, se os senhores gostariam de me perguntar alguma coisa, objetar qualquer coisa, eu estaria à disposição. Bem, acontece o seguinte, que nós não podemos dizer alguma coisa sobre isso, se nós não damos algo da doutrina católica sobre essa matéria, da doutrina de São Tomás de Aquino. E tem de todos, todos os filósofos da igreja católica, moralistas, psicólogos, etc., etc., e tem isto assim. A alma humana, assim como o corpo humano, tem várias funções, ele come, bebe, respira, etc., etc., assim também a alma humana tem três funções. A primeira função é a função da inteligência, pela qual ela compreende, mas compreende racionalmente as coisas como são. Isto é a primeira função. Depois que ela compreende o que é uma certa coisa, normalmente, o homem é levado a tomar posição perante aquilo que compreendeu. Ele quer ou não quer? Ele aceita ou não aceita? Ele me agrada ou não me agrada? Isto se chama a vontade. E terceiro, o outro efeito que a coisa produz sobre o homem, produz um efeito sobre a sensibilidade. A pessoa, pelos sentidos, gosta ou não gosta, sente-se atraído por aquilo ou não se sente atraído. Os sentidos nos ajudam a conhecer alguma coisa. De maneira que, quando uma pessoa tem os sentidos não funcionando bem, ela não conhece bem as coisas. Por exemplo, um homem que seja cego, ele não conhece bem a realidade. É natural, porque, diz São Tomás Aquino, que dos cinco sentidos que o homem tem, aquele que dá mais a conhecer a realidade é a vista. É evidente. e, por causa disso, se a vista não funciona bem, o homem não conhece bem as coisas. Mas, pelos cinco sentidos, o homem conhece bem as coisas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pouco de veludo sobre esse braço da cadeira. Eu olhei o veludo e estou percebendo como ele é. Quer dizer, é feito cheio de uma porção de pontazinhas que fazem um fundo sobre o tecido, fazem uma espécie de campo sobre o tecido. Vejo que é vermelho. Passo a mão e vejo que é agradável para o meu tacto, que é liso, que cede ao peso da minha mão agradavelmente. Não é como se fossem espinhos que ficassem de pé e não cede ao peso da minha mão. E passo a mão agradavelmente sobre coisas e formo uma harmonia bonito de ver, agradável de apalpar. Agora, posso fazer o seguinte raciocínio que fez o homem que fez esse móvel. Quando eu aplico o meu braço sobre madeira, é duro e é frio. Se eu ponho esse veludo que eu conheci aqui, ele é macio e é bonito. Então, vou comprar veludo e pôr aqui no braço de minha cadeira. É a vontade. Eu, pela inteligência, conheci o veludo. Pelos sentidos, me deram uma ideia mais completa ainda do que o veludo. pela sensibilidade. O resultado, a minha vontade colocada diante da coisa, diz, manda pôr veludo nesse móvel. E eu, quando comprar a cadeira, vamos dizer, que essa cadeira tivesse um braço só de madeira. Podia ser que eu dissesse ao moveleiro, me faz favor, eu compro, mas pago mais tanto para o senhor revestir de veludo o braço da cadeira. A vontade é, então, eu compro, mando fazer, fiz a encomenda. Bom, agora, para eu andar, para eu, minha cabeça funcionar bem, a primeira coisa que tem que se passar comigo é entender. E eu preciso entender as coisas que estão diante de mim. A segunda coisa é, conforme o caso, sentir ou querer. Bem, ou eu quero desde logo, ou eu sinto, para depois querer. Mas depois, eu tenho que pôr numa ordem aonde, no fim, eu faça o meu ato. E aquele meu ato convém a mim. Do contrário, fiz uma besteira. Coisa mais simples do mundo, escolher como é o braço de uma cadeira onde eu dou reuniões, é a coisa mais simples do mundo. Se eu não fizer funcionar bem a inteligência, a vontade, a sensibilidade, eu faço besteira. E depois, pode ser que pene a vida inteira. Porque se eu sou um homem que tenho pouco dinheiro, compro essa cadeira para morar em casa agradavelmente. E depois, não tenho dinheiro porque não comendei bem a cadeira. Saiu besteira, não posso comprar outra, eu passo dez anos sentando numa cadeira errada. É o castigo que eu sofro porque eu não fiz funcionar bem a inteligência, a vontade e a sensibilidade. Bom, mas isso que se dá para uma coisa banal como a cadeira, dá-se para todas as operações da vida. Um negócio. Vamos dizer que a gente que funciona assim, eu tenho visto isto assim, pensa assim, o que é mais bonito ser? Ao pé da letra, o que é mais bonito ser? É mais bonito ser diplomata? Ou é mais bonito ser um general, um brigadeiro, um almirante? ou é mais bonito ser um banqueiro? Bem, ou é mais bonito ser um professor? Eu acho que é. Menos bonito é ser professor. Bem, ou é mais bonito ser um professor? Ou é mais bonito ser um fazendeiro? O que é mais bonito? Conclui, é mais bonito ser tal coisa assim? Cada um conclui lá, segundo sua cabeça. Tá bom, então você. E toca para lá, para dentro, vai te seguir. Acaba seguindo uma carreira por uma besteira. Porque a gente não escolhe uma profissão porque é mais bonito. A gente escolhe uma profissão sabendo onde a gente tem melhor possibilidade de resultado. E se eu não tenho jeito para dizer que era uma profissão, não vou entrar naquilo porque é bonito. Eu estou fazendo uma besteira. Vai sair a coisa torta. Preciso ver como eu sou quais são as qualidades que eu tenho, quais são os defeitos que eu tenho, que possibilidades eu tenho de desenvolver minhas qualidades, que possibilidades eu tenho de reprimir meus defeitos. Aí eu vou escolher a minha carreira. Do contrário, eu vou entrar numa profissão e está liquidado. Entro para uma faculdade, saio com 25 anos e fica feio entrar depois para outra faculdade. É o mais velho. Todos são os pintinhos de 17, 18 anos. Eu tenho 28 anos. Estou cursando junto com os outros. É uma coisa esquisita. Não tem propósito. O amanhã entrou torto e tem que sair torto até o fim da vida. Para fazer uma... usar uma imagem muito terra a terra, mas que diz algo, o senhor imagina que o indivíduo vai comprar o sapato e se preocupa sobretudo se o sapato é bonito ou não. Compre o sapato bonito. Vai andar, não anda, porque está apertado. bem, aí não tem remédio, né? A menos que seja um sapato impossível, então ele tem que ficar no sapato velho. Bem, ao menos que o sapato é impossível, ele vai sentir dor no pé até que o sapato fica velho. Porque ele fez uma besteira na hora de formar a sua resolução. Então, nós somos profundamente interessados em ordenar bem como funciona a nossa cabeça. Na cidade de... Uma vez apareceu, disse, um hospício lá. Mas não sei por que fizeram hospício dentro da cidade. Em geral, hospícios fazem meio fora da cidade ou no campo. Apareceu no hospício uma longa faixa colocada na fachada e que tomava o hospício ponta a ponta. Escrito assim, nós que estamos aqui dentro somos mais equilibrados do que nós que estamos aí. O diretor, eu acho que depois mandou recolher depressa o negócio e tal. Mas é uma coisa sinistra, né? Diz uma parte da verdade às vezes. Bem, de onde é que vem isto? Como é que se passam as coisas? Eu acho que poderia haver uma pessoa, eu vou descrever uma pessoa como ela seria. Os senhores vão me dizer se essa pessoa parece com alguns jovens da idade dos senhores ou se não parece. Essa pessoa forma a ideia de que colocada diante de uma situação nova a primeira coisa que tem que fazer é gozar da situação. E gozar é sentir. A primeira coisa é sentir. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. Olha, vamos dizer, por exemplo, não sei, entra num avião classe super doce ao quê? Está no aeroporto. Vamos dizer, está no aeroporto de uma cidadezinha do interior, desceu, um super avião pertencente a um dos reis do petróleo. É um dos aviões mais famosos do mundo. E tem isto, tem aquilo, tem não sei o quê. E o rei do petróleo, enquanto conversa com um certo avião, resolveu dar uma volta de automóvel na cidade para se distrair. E veio uma plantação de café, por exemplo. Na Arábia eles têm muito, quer ver como é o café brasileiro. Está bom. Então, as autoridades estão levando. O avião ficou vazio. E um dos senhores obtém, ou alguns dos senhores obtêm, de quem está guardando o avião, licença para entrar para ver o avião. Qual é a primeira reação entrando dentro do avião? Um avião deslumbrante dentro. A primeira reação poderia ser em algum de primeiro sentir. olhar pivotadamente e ter impressões. E procurar, por torcida, tornar dentro de si mesmo as impressões maiores possíveis. De maneira que se dissesse para esse que vai visitar o avião, dissesse na véspera, olha aqui, você vai ser admitido de ver esse avião amanhã. Mas vai ser uma rara exceção para você e para a sua família. E você amanhã vai conhecer o avião do rei do petróleo. Não é verdade que poderia acontecer para algum dos senhores que passasse a noite na hora de deitar pensando como seria o avião e já na torcida de que o avião desse uma sensação entende-se entrando e, portanto, com a vontade de encontrar uma espécie de avião que fizesse os senhores vibrarem profundamente. Isso seria uma atitude, uma reação frequente ou seria uma reação rara na geração dos senhores? Os senhores vêm falando por todos. E ainda fez assim, como dizem, é claro, eu topo essa parada de qualquer jeito. Que é evidente que isso se passaria com a grande maioria dos que estão aqui nessa sala. e a medida que vai ficando mais perto a hora de ir visitar o avião, a pessoa fica aumentando a torcida. Não, assim tem que almoçar depressa para ir ver o avião, mais de um era capaz de não almoçar para ir logo ver o avião. E entrar no avião logo que a porta se abrir. e o primeiro encontro com o avião, a primeira sensação deveria ser deliciosa, maravilhosa. Se a pessoa vai e encontra ali o que esperava, tem um gaudi, uma alegria. Se não encontra, tem uma frustração. Se tem a frustração, pode acontecer que fique na baixa. E pode acontecer que fique na baixa o resto do dia e no dia seguinte seja um dia baixoso. Pode acontecer ou não? Bem, isto está de acordo com o que São Tomás descreve da verdadeira ordem dentro do homem? Não. Por quê? Por quê? O interior, estou falando do interior do avião, não estou falando da maquinária. Uma cabine de avião, uma sala de um avião, tem uma razão de ser. Ela é oblonga porque o avião tem que ser longo. O avião é longo para não oferecer muito obstáculo ao ar, para se deslocar. Uma sala longa deve ser adaptada de tal maneira, deve ter tal coisa. É todo um prodígio de inteligência para dar ao avião aquela forma. Os móveis dentro são calculados de acordo com isso. e para dar ao corpo humano enquanto está dentro do avião, não só o prazer de estar bem sentado, mas o prazer de poder fazer durante o seu tempo o uso necessário. De maneira que uma parte do salão do avião é destinada para o escritório. o rei do petróleo tem inúmeras preocupações, inúmeros negócios e ele viaja uma parte de suas viagens, ele não viaja refestelado em cima de uma almofada e fumando um narguilé. Eu não sei se o senhor já viu um narguilé com aquela garrafa com um líquido, uma bomba, etc, etc, fumando um narguilé, mas uma boa parte do tempo está dando duro porque a vida é dura e tem, portanto, o escritório preparado para ele não dormir, para ele não ter preguiça, como assim, com uma cadeira e diante de uma mesa e ele está trabalhando com o secretário. Quer dizer, então, nós temos que saber admirar a coordenação da cabeça dessa parte do avião. Agora, depois tem uma outra parte, vamos dizer, o rei do petróleo tem preparado para uma mesa de jogo, porque ele gosta de jogar e joga uísque, joga, não sei o uísque, joga brilho, joga sei lá o quê, enquanto ele está viajando. Uma mesa de jogo precisa ser montada de um certo jeito, precisa ter cadenas de um certo jeito, tem uma certa razão. No fim, tem um salão de repouso para ele. Ali tem o narguilé, tem o que o senhor pode imaginar, tem discos, é a sala de repouso dele. Mas a sala de repouso dele pode ser concebida de duas formas. Uma é a forma oriental, outra é a forma ocidental. Na forma oriental, os senhores poderiam imaginar uma série de almofadas uma em cima das outras. O Pachá se joga em cima daquilo e afunda vários andares no meio das plumas. Afinal de contas, se equilibra e manda o narguilé e chupa. E, escarrapachado naquele conforto, ele conversa com alguns outros homens. Os senhores vão visitar os móveis no Museu do Ipiranga, os móveis dos nossos bandeirantes, que estão menos ricos que os do seu regime, os senhores encontram coisa diferente. Os bandeirantes paulistas saíam de São Paulo e iam a pé até o Oceano Pacífico, lavar a mão no Oceano Pacífico, lá pelo Equador. Eles não conheciam os caminhos e, em vez de tocar reto de São Paulo na travessão da Argentina, o Chile, não é brincadeira transpor os Andes e chegar até o Oceano Pacífico, eles andavam zambando por dentro do mato e faziam um caminho todo irregular que ia ter lá mais ou menos, se não me engano, pela altura do Equador. Bem, iam lutando com feras, iam fazendo toda espécie de coisa e tal, mas iam conhecendo o interior, iam desbravando, iam metando a área aproveitável do Brasil. Eles faziam, portanto, uma coisa importante. Quando eles voltavam para São Paulo, era o repouso do bandeirante. Mas o bandeirante, quando repousava, repousava em cadeiras de madeira muito menos cômodas do que isso que eles estão sentando aqui. Não tem como a não ser. Às vezes, já não são os bandeirantes, mas os filhos e netos deles, que ainda são homens rudes, que levam uma vida dura do campo, estão sentados em cadeiras de couro, lavrado, muito bonito, mandado um vídeo em Portugal, mas duro, de tal maneira que um homem de hoje custaria para aguentar. Mas para ele é necessário, porque se ele se mete nos coxins do Pachá, ele não tem coragem de ir para o campo depois. se tem que andar, se tem que andar, não sei, por dia, 30 quilômetros, 40, 50, sei lá quanto, ele tem que andar por dia, ele não pode se meter em certos confortos. Ou o conforto dele é um conforto seco, um conforto que conforta os fortes e não os fracos, ou ele não fará o que ele deve fazer, ele não cumpre toda a sua missão histórica. Então o raciocínio prepara para ele um modo de confortar, que é o modo de confortar do guerreiro. Mas está tudo direito, porque é comandado pelo raciocínio. Então eles vão ver um móvel de Luís XVI, de Luís XIV, de Luís XV, que se espalharam por toda a Europa esses móveis. São cadeiras muito bonitas, com mola, revestidas de seda, mas a pessoa tem que ficar ereta, não é não é série de almofadas do rei do petróleo, do pachaco. Por quê? Porque eles são homens que governam, que dirigem, alguns dirigem feudos, outros dirigem partes inteiras do país grandes, outros dirigem o país inteiro. Tem que se impor o respeito. E tem que se impor o respeito de tal maneira que até quando descansam eles tomem uma atitude respeitável. Ao contrário, eles não conseguem dirigir gente civilizada. Então, tem que se apresentar, aprontar, preparar para as belas maneiras. Tem que se preparar para tomar uma atitude monumental, uma atitude distinta. é duro. E os móveis são feitos para isso. Isso forma a beleza desses móveis. Linhas formosas, mas feitas para almas lógicas. Móveis lógicos. Toda aquela decoração, todos aqueles tecidos, obedecem a uma lógica. Essa lógica se chama senso artístico. A arte é a lógica do belo. A gente entra e se admira. Mas admira porque convida a inteligência antes de tudo a fazer uma lata. Depois é que a gente vai se entusiasmar ou não. Se a gente vai se entusiasmando logo de cara, faz bobagem. A gente tem que ir com o espírito analítico, com a inteligência, precedendo a imaginação. Se eu imagino uma pessoa que vai fazer uma senhora que vai fazer uma compra numa joalheria. Ela entra e encontra uma pedra bonita, compra. Chega em casa e diz para o marido que ela ainda está com o espírito. Olha que pedra linda! Mas ele diz quanto você pagou por isso? sem nenhum dos erros. Tanto o dinheiro que você me deu de presente e de aniversário você não percebe se você comprou o vidro? Não! Não analisou antes de gostar. Primeiro gostou depois analisou. É assim, gostou depois analisou não não analisou. Porque gente assim quando primeiro gosta depois não quer analisar. Análise fica cacete. vai fluir, vai fluir aquilo. Compra besteira! Estou sendo claro ou não? Bem, o resultado é que nós deveríamos nos habituar a nunca nos embombarmos com as coisas. Ter o espírito tranquilo. Ter o espírito é o que se chama distância psíquica. Entre o meu querer e o meu gostar e o meu gostar a uma distância. Eu primeiro analiso depois eu gosto ou não gosto. Porque quem gosta e compra esse se faz isto em todas as coisas da vida só faz nas neiras. e isso pode com um copo não é uma tragédia. Quem compra um serviço de copos já pode ser mais inconveniente. Mas quando se trata da escolha da noiva? Eu vi uma vez uma moça já não era tão moça já estava lá perto dos 30 anos solteira ainda e de repente ela ficou noiva e ficou noiva de um homem aqui no Brasil era brasileira ficou noiva de um homem de uma nação que não tinha nada de comum com a nossa. E para lá dizia ela ah foi isto nós nos encontramos junto a uma escada uma escada uma escada mais ou menos monumental nos encontramos junto a essa escada olhamos-nos e nos gostamos e empregou a expressão francesa que se usa para designar esses golpes de loucura ela disse foi um golpe de raio eu fiquei com vontade de dizer para ela não era muito mais moça que ela eu não tinha liberdade do contrário teria dito é verdade o raio fulminou os dois resolveram casar-se resolveram casar-se sem se conhecerem praticamente ficaram noivos e se casaram resultado um tempo depois estava divorciado mas por que essa loucura porque o gostar precedeu a sensibilidade precedeu a análise e quando a sensibilidade precede a análise faz loucura não tem conversa e portanto o homem criterioso tem que começar por analisar não tem problema não tem problema não tem problema e para analisar antes de gostar porque o homem criterioso desconfia dos seus gostos ele facilmente pode gostar errado e se ele gosta errado faz besteira então quando ele começa a gostar ele se freia e diz cuidado vamos suspender esse gosto para não me deixar engajar e vou analisar se depois servir deixa toca o barco se não servir não vai está acabado foi esse caso eu fazendeiro que foi visitar uma fazenda para comprar entrou a sede era linda e tinha uma trepadeira maravilhosa na sede o jardim lindo ele gostou comprou a fazenda depois viu que a fazenda era uma porcaria que do lado da agricultura não dava nada os senhores estão vendo o que é que se deu com esse pobre coitado ele gostou 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 torceu imaginou a sede imaginou ele recebendo amigos recebendo a família e a sede bonita impressionando todo mundo só pensou na sede não pensou no negócio gostou comprou comprou purficou se instantenhou então assim se educavam as pessoas no meu tempo se dizia para a criança cuidado você está gostando não resolva já resolva depois pense antes analise converse comigo o que é que você gostou em tal coisa o que é que você não gostou porquê que é porquê que não é vamos responder então um pai por exemplo pode oferecer aos seus filhos nas vésperas das férias o que é que vocês querem ir passar as férias na praia ou na montanha a criança não prefiro a praia não eu preciso da mãe tá bom você prefere tal coisa agora me explique porquê que é eu vou analisar com você tem isto tem aquilo tem aquilo outro segundo seus gostos não vou impor você meu gosto não quero perguntar se a praia corresponde ao que você está imaginando se a montanha corresponde ao que você está imaginando depois eu deixo para você escolher mas escolher besteira não vou te ajudar na escolha na análise bem eu não tenho certeza que todos nós tenhamos sido educados nessa maneira não tenho certeza mas acho que haveria uma vantagem imensa e nós nos dedicarmos dessa maneira bem e como a maior parte daqui são muitos jovens e outros são menos jovens de cada idade pela disposição da providência a gente tira um proveito o muito jovem ainda pode ser formado de maneira saber calcular os seus gostos há um provérbio antigo não sei se é brasileiro ou português que diz assim em pequenino se torce o pepino eu estou vendo que várias das pessoas ouviram falar disso quer dizer quando é muito pequena que é a época de torcer bem então para os muito jovens se pode ainda dizer alguma coisa nesse sentido para os que são mais velhos tem ao menos uma vantagem se já é não é tão fácil torcer ainda é possível sobretudo com o auxílio da graça e compreendem melhor pelas surras que já levaram da vida compreendem melhor como precisa analisar as coisas e como precisa saber analisar as coisas e daí vem por exemplo do hábito de analisar vem por exemplo ambientes, costumes e civilizações fazer aquela análise é saber porque é que se deve gostar ou não gostar se está bom se está ruim como é que é como não é a gente vê aquilo numa tela vendo uma gravura vendo uma coisa qualquer mas a gente explica para si mesmo porque é que se está gostando ou não está gostando e faz uma escolha depois em que a gente se sente desfeito era o que eu queria aqui eu me sinto bem é o prêmio da análise bem então qual seria o modo se se tratasse e se trata disso de ajudar os senhores adquirem o hábito de analisar eu vejo logo quando a objeção que vem a objeção primeira é é pau analisar analisar é cacete eu digo os senhores se enganam é uma das 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 coisas mais erradas que o espírito moderno difunde por aí tem que analisar é cacete só é agradável na vida depois que for analisado eu vou lhes dar uma prova uma coisa que os senhores quase todos têm diante dos olhos os senhores tem ali estandartes dois estandartes sobre couro com leão roupante os senhores podem olhar olhem enquanto eu falo é na verdade que para muitos dos senhores olhando o estandarte se não estivesse estava mais ou menos na mesma coisa os senhores podem querer bem o estandarte porque ele representa as árvores da tepe mas o símbolo da tepe mas entender bem o estandarte eu não sei bem se é cada um que tem o estandarte inteiramente eu vou analisar um pouquinho o estandarte quem quiser eu vejo que não há um terceiro estandarte aqui atrás de mim o que é que tem imagem de nossa senhora não é reverente eu analisar a imagem de nossa senhora assim não se presta bem para isso eu não tenho nenhum objeto aqui que possa mostrar o resultado vamos usar o estandarte mesmo não tem remédio bem eu pergunto o seguinte eu acabo de dizer que o estandarte é de couro os dois estandartes são de couro que diferença faz o estandarte ser de couro com o estandarte ser de pano os senhores imaginem que o estandarte fosse de pano e que quando batesse um deduzimo por pequeno que fosse as pessoas vissem o estandarte tremular o estandarte de couro não tremula ele é firme e não tem e a gente tem sensação que é um conteúdo que não passa o furado é uma coisa firme é ou não é verdade que sem que a gente se dê conta o couro tem uma firmeza que nos ajuda a apreciar a firmeza do leão que está pintado em cima é portanto uma primeira ideia de força que o couro muito discretamente coloca de digilose bem o vermelho o vermelho dá uma ideia de vida tudo que é vivaz desde o vermelho um homem por exemplo com o rosto pálido anêmico não tem ideia melancólica não tem falta de saúde é evidente mas se ele é com cores tendentes ao vermelho ou é bem corado nós temos a impressão agradável da saúde se não é corado pelo menos o rosto é sanguíneo se percebe bastante sangue no rosto dele a gente olha e tem uma impressão agradável da saúde o leão tem atrás de si algo que representa a vida o ouro representa a categoria é uma coisa misteriosa mas vocês sabem que o ouro é chamado metal nobre porque ele tem umas propriedades que nenhum outro metal tem não se deteriora não assim a árvore não isso tem um aquilo há todo um elenco das propriedades do ouro e não é só pelo valor de bolsa que a gente aprecia o ouro mas o ouro em todas as épocas fascinou o homem bem resultado o leão de ouro nos dá a impressão de um leão nobre o leão é por assim dizer meio anourado mas a cor dele não é essa a gente não encontra leão com essa cor do mato isso é um leão de fantasia mas o leão dourado nos dá ideia de um ente de categoria a vida a força a serviço da categoria são a ordem o leão o jeito do leão cabeça a garra o passo é como quem diz eu mando e tenho o direito de mandar e tenho a força de impor aquilo que eu mandei quer dizer eu sou rei e todo mundo que escreve um pouco poeticamente a respeito do leão o chama o rei das salvas é um animal rei aí está marcado com a cruz de Cristo o símbolo daqueles que lutam pelo reino de Cristo bem não valeu a pena analisar foi cacete analisar os senhores dirão não mas é agradável que o senhor nos conte mas não é agradável eu montar essa coisa quando os senhores souberem analisar os senhores vão ter muito mais prazer do que ouvindo de um outro amado-se porque analisar não é tão é melhor ainda do que ouvir o que um outro analisou como tocar uma música é muito melhor do que ouvir a música bem então isso é uma espécie de coragem para analisar eu me lembro do tempo que eu era menino eu já contei aos senhores que eu tinha uma educadora alemã ali eu não me esqueço dela Flore Mathilde Haldmann era ali no duro e tinha um espírito muito lógico e nas horas do pito já pliniou pliniou e pliniou tinha que andar bem ela não 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 me ensinou lógica mas ela era muito lógica por modo de ser depois eu fui aluno dos jesuítas e os jesuítas naquele tempo eram eminentemente lógicos davam aulas em que a lógica era claríssima e eu ficava encantado porque eu acompanhava o raciocínio me parecia que eu via uma luz eu disse mas esse padre aqui o que é que ele tem que tem uma firmeza que tem um brilho que ele diz eu ouço algumas pessoas dizerem não tem esse brilho um dia o padre soltou isto é lógica é lógica pego eu vou pegar essa lógica para mim agarrar resolução vou ser coerente o mais que eu puder na minha vida inteira olha a lógica que maravilha eu me lembro quando eu fiz os meus primeiros raciocínios e que eu notei que eram lógicos é a hebridade depois experimentar por cima do outro raciocínio olha que tal coisa assim entupia o outro ele não tem que dizer estou vivendo porque estou pensando estou persuadindo comecei a viver saí de um berço que eu tinha aqui dentro que é a falta de lógica estou começando a ser homem eu queria que aqueles que tem o propósito de seguir o caminho que eu trilhei e de servir a Nossa Senhora eu queria que esses fossem espíritos lógicos coerentes que sabem raciocinar que sabem analisar e que tem por causa disso uma vontade firme não fossem não são eu não queria que fosse não são a gentileza mas tendentes a nenhuma forma de moleza a nenhuma forma de fantasia fossem heróis então eu não sei bem como continuar a reunião do dia a noite ela agora terminou eu digo se isto tem mais um passo se vale a pena e como é que se faz para destrar na lógica uma porção de pessoas uma porção de coisas como fazer também não sei sei que provavelmente não é no próximo sábado que se deve continuar porque esse assunto é pesado demais dois sábados em seguida mas acho que nós devemos partir para aí daí para a admiração da lógica do raciocínio e aí e compreender depois como é que o raciocínio deve pôr uma 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 distância entre nossa inteligência e a fantasia a torcida eu vou examinar o avião do rei do petróleo eu antes vou imaginar como deve ser não é como eu queria que fosse mas como é razoável que seja para depois conferir como é e ver se eu pensei mal ou pensei bem é isso? isto vale a pena então por isso por hoje podemos ficar nesta imostra das belezas da lógica com isso meus caros nossa reunião está encerrada e aí Obrigado.